Mandar um abraço pro meu parceiro, Raí, saia rodada Esse cara que tem estouradaço, agora eu vou cantar a música dele, ó Raí, essa é pra você, essa é pro Brasil inteiro que tá acompanhando, vai Versão Brasileira Herbete Rich Cinebid Oh baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor, você não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão Brasileira Tô sentando Não para, não para Pra mim, tá, 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 tá Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não sai da mente, não Tá, 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 você não sai da mente, não tenha Deixa o sabor, deixa amar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é da mão na rada Eu tô com saudade de ti, deixa louca Deixa o sabor, deixa amar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é da mão na rada Ai!